E esta viatura de polícia militar que se encontra neste momento aqui na delegacia trouxe exatamente uma condução. É um jovem suspeito de tráfico de drogas. Segundo as informações, rondas realizadas pelo bairro Avenida Piqui, aqui em São Mateus, os policiais se depararam com um jovem em atitude suspeita e numa abordagem. Por já conhecê-lo de outras situações, a polícia encontrou um material similar a ser maconha. Mas acabou em conversa com ele, encontrando outros materiais, balança de precisão, todo aquele preparo para a venda de drogas. A polícia fez a condução dele para a delegacia para os procedimentos legais. O soldado Kaique, que é um dos soldados que faz parte desta guarnição, lotado aqui no 23º Batalha de Polícia, concedeu entrevista falando exatamente desse trabalho policial realizado aqui na cidade. O crime e determinações do Major Hamilton para intensificar as ondas e abordar os bairros que estão com pontos críticos de tráfico de drogas. A gente se deparou com esse indivíduo e com ele foi encontrada essa certa quantidade de drogas. É um indivíduo que já é conhecido pela prática de tráfico de drogas. Ele já tinha sido preso pela guarnição policial? Já, já tinha sido abordado outras vezes e encontrado drogas com ele. Quais os tipos de drogas já analisadas ali? Aparentemente maconha e crack. O procedimento agora é a delegacia, né? É, vai ser apresentado aí para as providências cabíveis.